Boa tarde amigos do Off Grid, estou indo falar para mais um vídeo usando o mensuro urânio vou falar com vocês que esse me surpreendeu muito e queria passar uma dica top para quem usa em 24 volts, nós estamos com um dia nublado, céu fechado, hoje está lavando roupa, a TV está ligada, a geladeira é ligada e minhas baterias estão sempre entre 27 e chega até dar picos de 29,5 esse inversor aqui ele tem proteção para desligar com 30 volts, mas como há uma perda dos controladores até o banco de bateria ainda no inversor, ele não chega a 30 volts, a dica que eu quero dar para você fazer o teste colocar seu controlador regulado para 30 volts, vai haver uma perda, ele vai haver um maior aproveitamento dos painéis, tem mais dica no 24 volts que eu andei aprendendo aí que eu quero deixar para você, a gente regula 28.8, ele não chega no polo da bateria 28.8, há uma perda, essa bateria acaba não carregando essas baterias começou a ter um desempenho que eu nunca tive, essa noite eu vou gastar 1.95 kW entende assim, e amanhece em 24.7, aí você coloca o meu consumo agora, a máquina saiu, está só a geladeira com uma TV, está na casa inteira, as outras coisinhas ligadas, aqui está 27, nele, oscila, mas, faz um teste aí no seu controlador, colocando em 30 volts, seus painéis superar, para ligar em 24 volts, provavelmente ela vai gerar mais de 30 volts, botes controlador para regular em 30, para carregar em 30 volts, vocês vão ver o quanto suas baterias ficarão mais carregado, haver um aproveitamento muito grande dos painéis, pena que eu criei que a máquina vai entrar em 30 volts agora, para vocês verem o funcionamento, ele não passa disso aqui gente, ó o barulho é esse, ele só fica assim, que a escolha aí desliga, não é igual àquilo que há uma refrigeração forçada e está gelado, eu vou providenciar um sensor de temperatura, um termo, né, aqueles, para a gente precisa avaliar, aí ó, está sempre 27, 27 e nele lá mantendo os 26.8, então experimenta, não custa nada, você faz o seu teste, eu fiz, eu recebi essa dica, esse toque, vendo, aprendendo, olhando, estudando, no fan groups é muito ruim para acessar, talvez isso seja fácil, coloque em 30 volts, banco de bateria para carregar, ele vai flutuar em 27.6 do mesmo jeito, e aí vocês vão ver se não haverá seus painéis, vai render muito, 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 aqui, como aqui tem dois de 500, dois de 280, eu vi ele bater hoje, 560, é o máximo, ele bate, ele topou os 560, 560, mas a média foi 530, 534, 550, na hora de pico, né, que aqui está nublado, hum, então, faz o teste aí, beleza, apenas uma dica aí, e que você possa testar aí, depois deixa nos comentários o que você achou, beleza, e até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, tchau, obrigado.